Tchau, prova viva Eram pegadas que me faziam me sentir mais forte Saindo das quebradas a favor dos holofotes Meu pai me deu o dote, minha mãe me deu coragem Na rua eu aprendi a verdadeira malandragem Voltava um incentivo, mas eu nunca desisti Tá vendo a prova viva, maloqueira, eu tô aqui E alguns me viu cair e ao mesmo tempo levantar Caminho sem cessar, sem parar, sem vacilar É coisa do destino, ou seja, provações Sou tipo Daniel na cova dos leões Sofri várias lesões, é prova da batalha Sou tipo um espartano, bom guerreiro, irmão, não falha Caralho, os vagabundos já falavam mal de mim Me chamam de irmão, mas é tipo Caim Critico, mas não sabe que isso me fortalece Por causa de vocês, capricho no meu rap Meu rap não é dramático, meu hip hop é rua Eu cuido da minha vida, você cuida da sua Te mando papo reto e procure entender Não adianta se esconder, eu vou achar você Não é todo mundo que se contenta com pouco Me convidou pro jogo, agora eu quero topo Bagulho aqui tá ô, se o lance tá frenético O cachorro louco vem movido a energético Não é todo mundo que se contenta com pouco Me convidou pro jogo, agora eu quero topo Bagulho aqui tá ô, se o lance tá frenético O cachorro louco vem movido a energético Não vim falar besteira, nem jogar conversa fora Só quis desabafar e vi que essa é a hora Tenho minha liberdade pra expressar meus pensamentos Eu sou sujeito homem, eu tenho sentimento Minha família me apoia, os parceiros tão comigo Eu acordo na hora que eles pensam que eu tô dormindo Neguinho, olha lá fora, os meus irmãos tão comigo Quem quis a minha derrota vai ver que eu tô progredindo Não sou santo e nem bobo, tenho uma meta a seguir A caminhada é sofrida, mas não paro por aqui Custei pra evoluir, mas tudo tem seu momento Eu não desisti porque sei que sempre tive talento Meus argumentos não falham, não abro mão na palavra Se me chamaram pro jogo, eu tô firme nessa parada Eu sei que dei uma parada, mas eu voltei pra mostrar Pois me disseram assim, ei louco, não pode parar Marquei Prova viva Não é todo mundo que se contenta com um pouco Me convidou pro jogo, agora eu quero topo Bagulho aqui tá ó, se o lance tá frenético O cachorro louco vem movido a energético Não é todo mundo que se contenta com pouco Me convidou pro jogo, agora eu quero topo Bagulho aqui tá ó, se o lance tá frenético O cachorro louco vem movido a energético Música